Então, ou a gente faz mais live e ganha mais dinheiro fazendo live, ou não tem live. Alec, estou ao vivo agora e sem calcinha no câmera privê. Pô, o Vetoraz mandou PM? Sai dessa vida. Mano, cheira entregador em SP Capital, o cara é zica, né? Nossa. Tá muito trampo. Ô, o Cleo é nem a Cleo, né? Ele deve conhecer as ruas tudo lá. Não é confuso com o barra AP. Eu dei barra G, barra coisa lá. Valeu o dano. Nossa, errei. Se eu tivesse usado o meu G aqui, eu acho que a gente matava o... o maluquinho. Ó, vem, cara. Nossa senhora. Vem, Cori. Vem, Cori Deck. Vem crescendo ninguém aqui no meu Loru, mano. Cara, não dá, mano. O Loru Game é muito forte. Não toma dano nessa desgrama, cara. Ah, eu não quebro não, mano. Quebra sozinho essa merda. 35 de gold é muito pouco. Super fez tudo. Super fez muito. Falar que fez tudo é demais, né? Mas fez muito. Olha isso, mano. O Regame do Horus é muito forte. Horus e o Loru tem um... Puta, puta, muita pressão, mano. Alec, cuidado. Aos um minuto. Tô na live zeta. Tá, não, mano. Quer dizer, tá, né? Agora o pai joga muito. O pai tá estampando todos. Você tá na live do melhor DC do mundo. Level 260, tá ligado? Vai descer, level 260. É, eu não lipo. Eu não limpo, cara. Eu não limpo. Eu quero esse Mi morto na minha mesa amanhã. Quero esse Mi morto amanhã, cara. Alex, quem é seu rival? Chip também. Acredita? Também é o meu maior rival. De pau. Temos que acabar com o Sheetan. Acabar com a vida do Sheetan. Aparece aí, mano. Aparece! Aparece! Vai morrer. Vai morrer. Não dá, né, mano? Não dá, né, mano? É muita gameplay do pai, tá ligado? Não dá, não, mano. O Emir não consegue acompanhar. Chito é o Hama? Não, mano. É o SirX. Coitado. Chito tá contra? Tá não, mano. Tamo com o Koridek contra o Iron Sparty. So! Makes me whole. Essa daqui eu não vou fazer Berserker não, chat. Vamos ver a diferença que vai dar. Eu sei que tem uma Dagi lá. Eu posso sofrer... Na verdade, eu vou fazer Berserker sim. Vou fazer Berserker sim. Quem vai mexer o saco lá vai ser os dois. Vai ser Rama, Dagi e Reatu, mano. Só que dessa vez eu não vou fazer Kate, não. Tá ligado? Eu vou direto pra... O outro item lá. Ou a gente não vende inicial. A gente vende inicial, sei lá. Vamos fazer Cat. Eu não comprei Ward. Também não me fiz a parada no mid-camp ali. Olha, já meteu aquele game que vai de lane. Opa, e aí? Me deu, chat. Acho que eu morri. Nossa, o pai não morre não, mano. O cara é imortal, velho. O pai é imortal, caralho. Nossa senhora, mano. Não morre não, não morre não. Que God broken. Tá com cara de bravo, tá? Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica atrapalho. Fica atrapalho. O que tacaram ali pra cima de mim? Fica atrapalho. E o Oros me deu o pio com a última. Olha, isso é top 5 plays, mano. Você tá do... Isso aqui é top 5 plays, mano. Olha o Alec. Opa, Alec. Aqui é top 5 plays, mano. Opa, Alec. Opa, Alec. É, mas quando eu disse que eu tô roubando farm de todo mundo, eu fui lá no vídeo roubar farm. Viu o banco que eu tô fazendo. Você tá doido. Você tá doido. O melhor player. Mano, o Lorun tá muito forte. O Lorun tá extremamente forte. Só que pelo que eu vi, ele decai um pouco no mid game. Late game, na verdade. Pela falta de mobilidade. Caralho, mano. Rame de ase dele ali. Isso é quase dele tanca, meu. Meu script. Eu vou precisar meter um... Umas guardizadas aqui, xa. Imagina. Fazer gladiator no Lorun. Sempre que eu uso A2, eu já tô destacado. É só usar um. Tem que rotacionar pro mid. Não precisa. Meu time mata todo mundo. Brussol e mid de novo, coitado. Eu não acho que ninguém tá surpreendido. 2 por 1. O Taisa é o Gold Fury. O Roma subiu pra cá. Aê! Aê! Vou usar no final. Minha ult. Vou precisar. Chato que o Roma pode roubar aqui, né? Dá um burst. Olorou imortal. Caralho, mano. Ninguém me matou ali, velho. Tá doido. Descansado. Descansado que não tá no chat aí agora, mano. Cadê o povo que enche o saco aí, mano? O dia inteiro enchendo o saco. Falando ADC, dia. Fique não sei o quê. Aí quando eu faço as plays, mano. Ninguém vê. Só o Traction. Só o Traction. O povo some, cara. O povo some. Vai todo mundo jogar. Vai todo mundo jogar. Aqui a build é isso. Isso. E... E... E Rod. Cadê o Mike Love? Cadê o Top Miss? Cadê, né, mano? Cadê, né? Pô, ali. Eu vi, mano. Aí, ó. Mais um viu. Dá-lhe, dá-lhe. Pedro Caim. Seu ingrata. Ué, mas como é que eu vou saber o que você viu se você não falou o que viu? Tá ligado? Tá ligado? Como é que eu vou saber? Estou jogando aqui, tá ligado? Vou dar sub no cheater depois dessa. Olha isso, mano. Tô lanchando, pô. Mas eu não tava falando de tu, né, mano? Tu não fica zaralhando a gameplay? Meu Deus, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. É a tua pesadinha. Será que dá pra matar? Não dá. Ah, erramou. Erram a play. Erram a play. Alec, FDP. Acerta essa ult. Oxe, mas eu não queria acertar a ult, cara. Eu só queria ultar pra poder pegar o range da 1. Só queria ultar pra aumentar o range da 1, mano. Não era pra acertar a ult. Dive 6. Olha quem chegou, mano. Chegou na hora errada, né, mano? Chegou na hora errada, Deus. Cansado. Se eu não matava ele, não. Mesmo se acertasse, se gritasse, eu matava. Então, vamos tacando. Que guardou a 2. Ô, ô, ô. Alec, pensando um pouco. O CDR do Ekate agora seria bom pra diminuir o cooldown ao longo da ult do Thiaguinho. O DR do Ekate? Mas não tem Ekate, mano. Fala do... No Thiaguinho. Nossa, ele ia errar a 1 toda. Parabéns. Chegou o ADC pra poder puxar o mid pra morte. O mid pra morte. Puxou o mid pra morte. Chegou o ADC pra puxar o mid pra morte. Jesus, eu achei que essa rapia era alguém, mano. Bonecão. Fala aí, Karateca. Bonecão, hein, Karateca. Fala pra nós. Fala pra nós. Eu tô sem mana, mano. A gente que não viu o Rama. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não quer dar Chase. Eu quero dar B. Esse aqui, né? Dá 10% de life shield. É, mas fazer ele agora... Sem cadência nenhuma. E pain vai... Os caras animais vão tomar dano. Tipo, o Reatu tem pouca vida. Tá com 2.200 agora. Tá vendo? O suporte dos caras também tá com pouca vida. Não tem por que eu fazer ele agora. Compensar mais eu tirar a defesa. O que você vai me ignorar? Ah, o P me ignorou, não! Não! O Farming tá bala, tá? Ô, o Loron é muito forte, né, mano? Será que eu vou pegar a God Like de novo? Eu ganho o Loron. Cadê a Dajin? Tá lá na solo. Dajin está lá na solo. Vamos dar aquele push brabo aqui. Vamos matar no mid. Algum motivo o Roma foi por mid. Vamos ao E. É, a verdade é porque ele não tem nada pra fazer na lane, né, mano? A lane dele já era. Se eu tivesse Bids aqui, seria melhor. Se eu entro na T2. Caraca, mano! Onde que os caras tão, velho? Nossa, só segura. Segura o Pai! Segura o Pai! Vim pelas costas de todo mundo! E mata o 1! E mata o 2! E mata o 3! Meu Deus, chat. Nossa, ataque forte de gente. Atoque forte de gente. Que acabou. Atoque forte de gente, que é que acabou. Não se preocupe, champ. Atoque forte de gente, que é que acabou, pô. A DC mágica. Tá muito broquinho de... Ok. Ok. Eita, o Lancelot se matou. Eita, o Lancelot se matou. Bravo! Quase platina já. Quase platina? Tomou o 3. Ah, mas a gente tá perdendo muito? Onde, eu aprendi que eu vou parar de ficar segurando o farm dos outros, tá ligado? Eu vou farmar tudo. Enquanto tiver, eu pego tudo pra mim. Tô cagando. Depois é o que eu vou carregar mesmo. Eu que vou ter que matar 5. Faz isso não. Não, mas assim, né? Todo farm também, né? Meu Deus, charge. Me matei. Meu Deus, me matei muito. Que burn face que eu tomei do rajim, mano? Ah, a Onifil me matou. Nossa, achei que eu nem ia tomar tanto dano assim. Ai, bebe. Só os caras dá dano, sup. Síndrome de rádio, Reset. Tem que fazer tudo. Nossa, vai. Vai, lança lá, você consegue. A da G só com a 3 ativada. E o lança lá esperando o cooldown. Pé contra o puto que o latex de Loki tava farmando o blue dele sem ele, que eu não me engano. Não, quando os caras aí é tipo... Speckzera. Tá ligado? Aí não tem problema. Quando for um jungle, eu sei lá quem que é, mano. Jonzinho e Dusk Grove. Jonzinho e Dusk Grove lá de jungle. Isso. Vou deixar o farmer pro cara. Pra ele chegar na teamfight e errar todo o kit dele. Tá ligado? Tá ligado? Onde que eu posso fechar meu anel roubado aqui, ó. Matar o 5. Igual eu matei na Gold Fury. Mano, eu me matei muito. Boiei no rajim, mano. Quase no level 20. Então, então... Pegar level 20 agora. Eita. Não tem que ir no fire, não? Nossa. Mano, eu tô level 20 porque ela tá level 16, mano. Nossa. Achei que ele não ia morrer. Achei que ele não ia morrer. Nossa. Meu Deus, chat. Nossa, chat. Que raiva, cara. Eu não sei onde que tá ninguém, mano. Que saco. Eu fico perdido no meio do mapa. Tipo, eu vi o ramo, mas ela transmite uma da G. Do outro lado, eu tinha um rajim. Vai, Dio. Não, só que difícil. Aqui eu vou segurar o farm, né? Aqui tamo muito formado. 13k de gol. Tamo 13k à frente de todo mundo. Roubamos... Roubamos o farm de tudo. O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? Por exemplo, eu não passo mais pela jungle. Aqui eu só faço meu pump. E o ar do fire giant. De novo eu vou perder de olor 1, tipo... Pô, ele disse que vai te caçar agora. Eita, tão vazando, cara. Vazando informações privilegiadas aí. É ghost e é ghost. É ghost. Mom, o corpo tá lá na solo. Ó, uma coisa que tá difícil é levar solo, né, mano? Levar T2. Tá muito longe as T2. Tá muito longe as T2. Meu Deus, tô indo na gold. O Aurus tem ult, então, tipo, a gente tem como defender lá. Puta. Ai meu Deus, Aurus. Puta, Aurus. Nossa. Nossa, meia hora stunado, cara. Ah, pelo amor de Deus, mano. Cadê o time? De novo, eu vou perder de... Eu vou perder de olor 1 de novo, cara. Tipo, os caras tinham tudo. Tinha beats, a gente tinha beats, a gente tinha beats. Roma tinha beats. Olha isso. Olha isso. Ó, tá dando. Pô, se o time tivesse acompanhado, sei lá, o Lancelot tivesse chegado junto, tá ligado? A gente ia matar todo mundo. Porra, o Cernunos ficou no mid. Aleatório. Sei lá, acho que se só chegasse no dano básico, o tal do dano básico dava mais dano. Não, eu apertei a 2. Como assim, eu tomo um animal mais rápido? Vamos com um pouco crítico? Ó, mas tem essa... Essa porradona aqui na dual lane, né? Puta paredão. Vamos fazer aqui o nosso... Coisinha. Ó, eu não acredito, tá valendo. Meu time, eu tô sim na estompa. Cadê o que ele toca e mata todo mundo? Cadê? Que gosto, ele é nervado. Aí, vazou. Ah, é o TIE spamar a base. Arrombado. Ah, nem fudendo, velho. Caralho, os outros dois tão lá atrás, mano. Que que cês não matou o Raigin, cara? Oh, não tem como, eu não consigo ganhar, velho. Impossível! Ai, que ódio, mano. Ele não segue o Coridec na Twitch. Mano, que ridículo, cara. O Midi não fez nada. O que aconteceu, cara? Como é que eu perdi isso aqui? Do nada. De novo! De novo, cara. Oh, terceira luz em seguida, chat. Não dá assim não, mano. China igual o Win, mas o China nem tava no time. Oh, terceira luz em seguida, mano. Vamos jogar com você. Como assim jogar comigo? Oros open. Bom, vamos lá. Obrigado.